E vamos jogar ao Que Barulho é Este? Que Barulho é Este? Na RFM Muita atenção a este barulho E agora, 15 segundos Eu penso que seja o rebentar daquele plástico às bolinhas Eu penso que será daqueles dispensadores de copos, como tem naquelas máquinas de café Acho que é um espermedor de citrinos Um espermedor de citrinos Eu acho que é o barulho da barra de ginásio onde vamos a pulsar Ora bem, eu acho que é um daqueles telefones antigos É o disco de marcação do telefone Portanto, a marcar os números Manuel, e a tua resposta está completamente CERDA! Acabaram de ganhar 2.313 euros Muito bem, parabéns 26.574 euros O Tiago ganhou! Acertaste! Então olha, Cláudia Vamos mesmo ter que te dizer Era só para confirmar Ums, o Tchau! E aí, quem diga! A-la-la-la... A-la-la... 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 A-la... A-la... Obrigado.